Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem pra dançar turma Pula, pula, pula Vem pra dançar turma Dica que essa palavra bate Na mulher russa Tá um frio na barriga Pula, calma e sante Cirurgia sem parar Com Deus o céu gigante Pula, 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 pula Pula, pula, pula Caiu! Vamos, Joshua! Levanta! Levanta! Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula